Colegas vereadores, presidente, com certeza as falas me contemplaram, vereadora Denise, com certeza. Então agora, colega vereador Renato Nunes, há meses que eu estou sendo questionado, que é o meu próximo pedido, que era para estar aqui hoje, sobre o prédio lá em Galópolis. Então agora eu te faço um desafio. A comunidade de Galópolis quer saber, o prédio lá está interditado. Quando chove, é alagado, tudo. O que o município vai fazer com aquele prédio? Porque a semana que vem estarei aqui com o pedido de informação sobre aquele prédio. O que a comunidade nos cobra. São 2.800 moradores em Galópolis, várias vezes já foi questionado, e não se tem resposta. Quem está cuidando daquele prédio, quem vai cuidar? Vou deixar apodrecer? Então o pedido de informações é importante, porque a gente não tem o esclarecimento, correto? Tem questão pela ordem, não tem. Com certeza vou votar favorável, porque é a maneira... Vereador Belocínio, só um instantinho, tem uma questão de ordem, que espero que seja bem fundamentada. Bem fundamentada, senhor presidente. Eu gostaria de saber se o pedido de informação que nós estamos discutindo agora é com respeito à questão da saúde, ou é a questão do... Porque nós já estamos antecipando, o vereador disse que já fez um pedido, está protocolando, então vou deixar para discutir isso aí na próxima. Isso é possível. Eu entendo que é uma resposta à sua colocação, em razão dos dizeres do vereador Alberto e do vereador Edson, então o senhor, a partir desse momento, considere-se, todos vão apoiar, como um articulador principal do governo, vai trazer as demandas de todas nós, e o vereador Velocínio está ganhando tempo. Bom, senhor presidente, eu ouvi de tudo aqui, primeiro foi colocado que tem brincadeira de pedido de informação, foi isso que eu ouvi antes aqui, que tem povo, que tem vereador brincando de pedido de informação, a discursão é pedido de informação, é sim, o vereador se colocou à disposição para esclarecer, então é no contexto, sim, quem levou, desvinculou, que era da saúde, o pedido, não foi eu, senhor presidente. Não foi eu, eu não vou citar nome. Então, com certeza, aguardo uma explicação para aquela comunidade, senão vou ter que fazer isso, vereador Adonis. Porque eu preciso, no mínimo, como representante daquela comunidade, dar resposta. Porque talvez esse governo, a resposta é, deixe apodrecer mais um prédio público, aquela comunidade que será. Esse é o entendimento, porque parceria não quer. Então, com certeza, voto favorável. Pode ter certeza, esse chapéu não serve para mim. Obrigado. Vereador Rafael, pode declarar voto.